Música Deixei uma gaveta reservada pra guardar se esqueci isso Agora você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O bota que traz paz Lá na hora de me apresentar pra sua mãe Tua dica me escondendo na sua galerinha Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, você fez eu amar Eu era uma ala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de honrar Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou o escada Eu era uma ala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de honrar Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou o escada Menos um maluco na noite Menos um maluco na noite Música Música